A paz do Senhor meus irmãos, boa tarde, aqui ainda é tarde, acredito que no Brasil já seja noite, bem-vindos ao Lar do Cilar, meu nome é Sinésio Ramos e este é um podcast que nós gravamos aos sábados, era na parte da manhã, agora nós estamos fazendo na parte da tarde, devido a algumas mudanças aqui, então pegue aí sua xícara de café, eu já estou com a minha aqui, vem tomar um café conosco, hoje nós temos aqui o irmão Ivan Niero, ele é presbítero também da nossa igreja, para bater um papo conosco, dá um oi para os nossos... Pai Senhor a todos que estão nos assistindo, Pai Senhor a presbítero Sinésio, queria agradecer a oportunidade e é um prazer, prazer poder estar aqui, ó, já estamos aqui tomando um cafezinho, e nada melhor do que você sentar, tomar um café, falar da Palavra de Deus. Nada melhor, nada melhor, eu quero te pedir, você já compartilhar, dar um curtir para nós aí, entendeu? Hoje nós vamos falar um pouco, hoje o bate-papo aqui, como é o Ivan, ele é mais teológico, então nós vamos falar um pouco mais sobre um texto específico da Bíblia, nós vamos falar sobre Mateus, a partir do capítulo 21, talvez um pouquinho antes, ali no cego de Jericó, mas nós queremos conversar de uma maneira descontraída, e se você tiver alguma pergunta, você já pode, né, escrevendo, mandando para nós aí, se o áudio está chegando bem, alguma coisa, interaja conosco, nós estamos aqui, eu vou lendo as mensagens aqui, e vamos conversando, amém? É isso aí, vamos lá Ivan. Bom, primeiramente eu queria falar um pouquinho de mim, meu nome é Ivan Niero, nascido no Paraná, casado com Mariluza Niero, tenho uma filha Kiara, e nós estamos aqui na América já tem um bom tempo, fazemos parte da Rich, pastor Israel, era o nosso pastor antes, agora pastor Denis, e aprendemos muito aqui nessa igreja, nessa casa, e é momento, nesse momento, é momento de alegria, independente de tudo que nós estamos passando, mas é momento de alegria, de poder servir ao Senhor aqui, fui líder dos diáconos por mais de 14 anos aqui na igreja, e agora Deus me levou ao presbitério, é um privilégio grande, e peço a Deus que o Senhor continue falando conosco, através da palavra, nos edificando, e peço a bênção também, sobre a nossa igreja, sobre o pastor Denis, que tem sido uma bênção para nós. É verdade, é verdade. Ivan, Ivan é bênção aqui, eu gosto muito das suas pregações, Ivan, eu sempre escuto com atenção as pregações que você faz nos momentos que você, e fala muito comigo, né, as pregações. Eu gosto de um estudo da Bíblia em que é organizado, sabe como? Você pega cada coisa, coloca no seu lugar ali, e vai, aí você vai trabalhando, vai mastigando, e vai alimentando, vai alimentando com solidez, sabe como você vai ficando satisfeito, sabe como que é, te dando desejo de querer mais, de querer mais, eu gosto da Bíblia desse jeito. Sim, sim. E hoje, igual eu estava falando para você antes, a minha ideia era pegar aqui a última semana praticamente de Jesus, quando ele chega em Jerusalém. Para mim é fascinante, igual eu falei para você antes também, que eu estive lá, eu pude experimentar, andar um pouquinho ali em Jerusalém, tentar ir aonde Jesus foi. A gente esteve em Carfana 1, aonde, se a gente pegar o versículo 21 aqui, Jesus começa a descida de Carfana 1 para Jerusalém. Então, nós sabemos que para Jerusalém a gente tem que subir, a gente não desce, devido a geografia. Está no alto. Quando a gente estudou a geografia de Israel, se a gente pegar o nível do mar, Jerusalém está acima do nível do mar, mais de mil metros. Quando você começa a descer do outro lado de Jerusalém para o mar morto, ela vai a mais de dois mil metros abaixo do nível do mar. Então, a geografia de Israel é fascinante e é um espaço pequeno, não é um espaço grande, um espaço pequeno. E isso me fascina, geografia, história sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fui envolvido, sempre gostei da história. E quando se fala da história de Jesus, é algo impressionante. Porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra fala por ela mesma. Ela se responde por ela mesma. Este eficaz da palavra, ela produz algo do nada. É verdade, é verdade. Eu gosto, quando a gente vai aprofundando, eu lembro, Ivan, que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era músico. Eu ainda sou músico, a gente não esquece também. Não esquece, não. Mas eu só tocava. Mas aí começou a despertar em mim o interesse por estudar a Bíblia. E aí eu fui me aprofundando, fui me aprofundando, fui gostando, fui passando pelas escolas. E eu lembro que uma vez eu tive uma aula sobre pecado. O que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? E eu lembro que o professor, ele entrou na sala e ele falou com a gente assim. Olha, hoje o meu objetivo aqui é deixar vocês com dúvida. Meu objetivo não é esclarecer nada, é deixar vocês com dúvida. E eu entrei naquela aula, Ivan. E na hora que eu saí para um intervalo que a gente ia ter, eu lembro que estava eu e um amigo meu, o Luiz Fernando, e eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, não deixa eu desviar. Não deixa eu desviar. Você sabe por quê? Amém. Porque a palavra, ela é tão poderosa que ela quebra paradigmas que a gente vinha nutrindo por anos e por anos e por anos. Sim. Né? Não é possível que é desse jeito? Eu não sei se você já deparou com isso. Chegar na Bíblia e falar assim, não é possível que isso aqui é desse jeito? Como é que eu não saia disso? É impressionante como é que a palavra fala conosco. Hoje a gente vai passar por isso aqui. Amanhã se você voltar, tem algo novo. Não é? Tem algo novo. E quando nós falamos da palavra, nós falamos do... É o próprio Jesus. É verdade. É o próprio Jesus. E esse debate, esse toque, eu gosto de estudar a Bíblia de manhã cedo, quando eu estou sozinho em casa. Minha música vai lá em cima. Eu leio alto. Eu prego pra mim mesmo. Se passar alguém na rua e falar assim, esse carro é maluco. Esse carro é doido. Mas o mundo não entende? A própria Bíblia fala que é loucura. Realmente, realmente. Eles não entendem. Mas foi assim que eu comecei a me... A dedicar a palavra e tirar o tempo. E como que o Senhor fala? Como que a palavra fala? A palavra leva o homem a ter mudança. Sim. E isso é bom. Transforma, né? Transforma. 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 E isso que é o bonito da palavra. Quando nós vemos aqui, os dois cegos em Jericó. Jesus está a caminho. A multidão começa a gritar pra eles. Parar, ficar quieto. Um cego. Um cego. Cala a boca, cego. Agora, você imagina se ele tivesse ficado quieto aqui, Sinésio. Jesus subiu pra Jerusalém. Jesus não voltou mais. Porque no decorrer daqui, nós vamos ver que ele foi crucificado. Exatamente. Que ele foi morto. Ele ressuscitou, mas ele não voltou mais passando por ali. Ele não perdeu a oportunidade, né? Não perdeu a oportunidade. E isso nos mostra que muitas das vezes, os gigantes se levantam. As dificuldades se levantam. E muitas das vezes, eles tentam sufocar. Tentam sufocar. E o que acontece? Muitas das vezes, você para. Você volta. Eu não estou dizendo que você vai perder a sua bênção. Porque o que Deus preparou pra nós, ninguém vai tomar. Mas que talvez você mesmo possa retardar essa bênção. E ele continuou gritando. Se ele não tivesse continuado gritando, Jesus não ia passar nesse caminho de novo. E a insistência dele é que levou a cura dele. Quando nós olhamos Davi e Golias. Golias chega lá no território e fala assim, aqui quem manda é eu. Sim. O que que os soldados de Israel fizeram? Eles ficaram com medo. Esse homem grandão. O que que ele... É um verdadeiro bully, né? Sim. Esse é o jeito que Satanás trabalha. Tentando muitas das vezes nos afrontar. Muitas das vezes trazendo coisas. Ah não, você não serve. Você não presta. Você não é isso. Você não serve pra isso. Pelo contrário. Deus nos chamou. E se Deus nos chamou, é porque ele tem algo com nós. É verdade. O Davi mesmo... Eu ouvi alguém falando que Davi não foi ungido pra matar gigante. Pra matar... Davi foi ungido pra ser rei. É ungido pra ser rei. Não é? Só que Davi, ele tinha... Quando a gente pega os salmos, principalmente os salmos de Davi, você vai ver que Davi, ele tinha uma intimidade com Deus. Olha. Sim. Ele tinha uma intimidade. Ele sabia o Deus que ele servia. Ivan, eu tava estudando Mateus 5, 6 e 7. Estudando e eu tava lendo um livro, que é o livro do John Stott, que fala contra a cultura cristã, o nome do livro. E a gente... O John Stott, quando ele começa a trabalhar no livro, você começa a entender o que ele tá querendo dizer. E você vai pegando o texto pra você, porque eu sou meio bereano, sabe? Eu gosto de pegar uma coisa, eu gosto de pegar a Bíblia também. Também. Pra ver se tem senso, né? Se faz... Se tá coerente. E uma coisa que ele fala é o seguinte. Deus, ele nos chamou, um dos objetivos, um dos propósitos de Deus pra nossa vida, é que nós sejamos santos. Mateus 5, 48 vai falar assim, ó. Sede perfeitos como meu pai é perfeito. Isso é sermão de Jesus. É palavras de Jesus. Não é? Ele tá falando exatamente, ó. Sede perfeito como meu pai é perfeito. Ou seja, você pode ser o que for, pintor, mecânico, operador de avião, piloto de avião. Você pode ser o que for. Não interessa. O que a Bíblia, o que o próprio Cristo quer em nós é perfeição como Cristo. É santificação. Separação do pecado. E quando a gente conhece, a gente entende. Porque assim, como que eu vou ser santo como Deus é santo? Se eu não sei, se eu não conheço o Deus que eu sirvo. Porque tem muita gente querendo ser santo dentro de dogmas, dentro de cultura. E nós não estamos falando de dogmas culturais. Então, este cego, por ele ter ouvido que Jesus curava, ele não perdeu a oportunidade. Ele falou assim, olha. É agora. Cala a boca. Eu não calo, não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha pra você ver que fantástico. E se a gente for olhar essa linha do que ele fez, quebrando, querendo ou não, ele era discriminado. Sim. Ele era um cego, ele era um mendigo, parado à beira do caminho. Jesus fala isso, ele diz pra mim, que pra nós não parar no caminho não. Pra nós continuar. Porque quem para no caminho é quem não tem visão. É. É quem não tem visão. E se a gente ver, ele quebra essa barreira. E Jesus nos deu isso na cruz. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos salvos. E aqui ele mostra essa fé que ele tirou. Que ele buscou essa força aonde todo mundo vinha pressionando ele. Não, cala a boca, fica quieto. Talvez ele até ouviu. Jesus vai voltar. Pode ficar tranquilo. Que ele tá subindo pra Jerusalém, mas ele vai descer de volta. Jesus não voltou. Então, nós não podemos perder a oportunidade. E se nós temos a oportunidade hoje de conhecer e estudar a Bíblia, a Bíblia fala que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E hoje nós temos a internet, nós temos uma vasta teologia que a gente pode buscar na internet. Tem umas que a gente não pode confiar. Com certeza. Mas a gente tem material disponível que a gente pode crescer. E eu aconselho a todos. Continue buscando. Continue procurando. A gente nunca... O bom disso é que quando você começa a estudar a Bíblia, você nunca perde. É claro que eu faço uma ressalva. Porque tem pessoas que vão pra curso de teologia e se desviam. Uma vez me perguntaram, falaram comigo assim, não, mas curso de teologia desvia. A letra mata. Tem uns que usam até esse versículo aí pra poder falar que a letra mata. Mas a questão de estudar a Bíblia é você confirmar a sua religião, a sua devoção a Deus. Por quê? Não adianta você estudar sendo que você não tem um momento de oração. Sendo que você não tem uma intimidade com Deus. Sim. Não é? Porque senão você vai ficar só na letra mesmo. Você vai virar um teólogo de carteirinha vazio de Deus. Vazio do Espírito Santo. Vazio do Espírito Santo. O que aconteceu com Paulo? Sim. Que era vazio de tudo. Vazio de tudo. Ele tinha o knowledge. Isso. Quando ele tem um encontro com o Senhor, você vê como ele estava tão longe do Senhor, achando que estava fazendo o certo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ali você viu a mudança que aconteceu na vida dele. Ah, e o próprio Jesus falou com ele, né? Falou assim, Paulo, por que que você me persegue? Persegue-se. Porque eu penso aqui, né? Ele caído ali e o Senhor fala com ele, ele fala assim, mas eu era, né? Ele mesmo fala que ele era zeloso com a lei. Com a lei. Não é isso? Ele era zeloso. Ele era criado aos pés de Gamaliel. Era alguém com instrução. Mas é aí que está. A falta do Espírito Santo. Não é? Entendeu? Se não tiver, não adianta. Não. Porque tem muitos estudados hoje que estão na internet aí fazendo porcaria. 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 Passando e estudando porcaria. Pois é, este cego foi um que não perdeu a oportunidade. Entrando aí no capítulo 21. Nós vamos entrar aqui agora no capítulo 21. Esse é o domingo. A entrada trunfal de Jesus em Jerusalém. A igreja católica comemora o Domingo de Ramos. Sim. Onde eles vão para as ruas, enfeitam para por sessão passar. E aqui nos dá o relato disso, que foi num domingo, quando Jesus se aproxima de Jerusalém. Ele chega em Betânia, antes do Monte das Oliveiras. E no 21.10, olha o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém. Diz assim, 21.10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Dizendo, quem é este? Uau. Agora, eu estive lá em Jerusalém. Antes do couve. As ruazinhas pequenininhas. Aquilo entupetado de gente. Você anda lá assim, desviando das pessoas. De tanta gente que tinha nas ruazinhas. Acredito que é bem parecido com o tempo de Jesus ali também. Sim, sim. Agora, a Páscoa estava chegando. Para os judeus, um momento especial de celebrar a Páscoa. Geralmente, eles falam que a população dava duas a três vezes mais o tanto de gente em Jerusalém. Vamos supor que em Jerusalém tivesse mil pessoas. Quando dava a Páscoa, eles tinham de três a quatro mil pessoas dentro de Jerusalém. Para celebrar a festa. Para celebrar a festa. Agora, você imagina Jesus chegando ali. Jesus chega. Mateus, ele nos dá os relatos. A cidade se alvoroçou. E eles perguntavam, quem é esse? Quem é esse? E se a gente fosse perguntar hoje para aqueles que estão nos assistindo. Quem é Jesus para você hoje? Nossa, Deus. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Na sua concepção. Jesus talvez é um homem que nos dá boas dádivas. Talvez Jesus é o homem que cura a sua doença. Agora, quando eles perguntam. E no 11, a multidão dá a resposta. A multidão diz. Este é Jesus. Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Realmente, Jesus é profeta. Mas nisso tudo, eles ainda não reconhecem que é em Jesus onde nós temos a salvação da nossa alma. Porque um dia, o Senhor vai vir julgar essa terra. Sim. Infelizmente ou felizmente, depende de como você vê. Mas um dia, a ira de Deus, ela vai vir na terra. Sim. Ela vai vir para aquele que crê e para aquele que não crê. Independente. A Bíblia fala que todos os joelhos vão se dobrar. Se você reconhece Jesus Cristo, você já vai se dobrar e reconhecendo ele como rei, como salvador. Agora, se você não reconhece ele como salvador, você vai se dobrar diante de um juiz e o poder dele. Então, aqui, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não pense que Jesus é só aquele que traz coisas boas, materiais. Ele traz também. Mas o mais importante é a salvação das nossas almas. Tem muitas pessoas hoje que elas buscam em Jesus como um rei. O que você espera de um rei? De um governante, de um presidente? De um presidente. O que você espera? Uma rua? Asfaltada. Bonita. Economia. Bacana. Sim. Tudo organizado. Organizado, é. Você tem ali um bairro bonito. Tem muitas pessoas procurando ou buscando em Jesus exatamente o que se busca num rei. E não estão buscando em Jesus um salvador. Um salvador. Estão querendo uma vida melhor para eles aqui na Terra. Eu não estou dizendo que não pode ter. Eu não estou dizendo que você não pode ser próspero financeiramente falando. Mas o objetivo do evangelho não é esse. Não. O sangue de Jesus vertido na cruz não é para dar para a gente dinheiro. Cara, e eu mencionei em Mateus 5, o Sermão da Montanha, e quando a gente abre o Sermão da Montanha, quando Jesus abre o Sermão da Montanha ali, que ele começa nas bem-aventuranças, ele vai falar, a primeira bem-aventurança ali, ele fala assim, olha, é feliz quem é pobre em espírito, ou pobre de espírito. O que é um pobre? Depende dos outros para tudo. É ou não é? Sim. Depende para tudo. Então, quem que é esse pobre? Esse pobre é aquele que estava na porta do templo, do lado de fora, enquanto o fariseu estava lá dentro, falando que ele estava lá dentro, que ele não era como os outros que estavam lá fora. E ele estava lá fora falando assim, eu não mereço estar lá dentro. Sim. Esse pobre de espírito é exatamente essa pessoa. Então, as pessoas hoje, porque o que acontece, Ivan? Eles vendem isso muito fácil. São verdadeiros lobos, pastores que pregam essa maldita teologia da prosperidade, em que vende uma coisa. E, às vezes, eu já vi um pastor falando, Deus, se você contribuir, se você der, se você fizer, Deus vai te dar cem vezes mais. Aí, não deu, o irmão foi cobrar e ele falou assim, não, mas aí a responsabilidade é com Deus. Ele promete uma coisa que não tem e depois joga a culpa em cima de Deus ainda. Então, assim, o que nós precisamos buscar em Jesus é um salvador e não um rei. E não um rei. E não um rei para cuidar das nossas coisas. É o rei do universo, como Mateus 6, dentro do Sermão da Montanha ainda. Quando ele ora, ele fala assim, vem a nós o vosso reino, ou seja, reine sobre nós o Senhor. O Senhor. E quando fala de reino, aí eu sou um servo, eu sou um súdito. Sim. Não existe democracia no reino de Deus. Não, não, é teocracia. Todos nós somos servos. Servos. Só que nós somos um servo privilegiado. Sim. Porque nós somos filhos. Exatamente. Nós somos servos porque nós servimos ele. Nós somos filhos por causa do sacrifício de Jesus. E outra questão que cai por terra, principalmente Jesus falando nesse Sermão da Montanha, ele joga isso por terra porque ele, quando você olha nas beaventuranças, é só coisa ruim. Sim. Pobre de espírito, os que choram. Perseguido, justiçado. Não é isso? Quer ver aqui? Deixa eu só colocar aqui em Mateus. Você pode acompanhar conosco em Mateus capítulo 5. A partir do versículo 3, que são as bem-aventuranças. Aí ele vai falar aqui, olha. Ele vai falar sobre os humildes de espírito, os pobres de espírito, os que choram, os manso. Rapaz, imagina uma pessoa mansa. Moisés, Deus relata que Moisés era manso. Antes ele matou, mas depois que ele conheceu, depois que ele teve a presença de Deus na vida dele. Sim. Deus mudou ele. Completamente. Ele passou a ser um homem manso. A Bíblia fala que foi o mais manso. O mais manso. O mais manso. E aí, tem o manso, tem aqueles que tem fome e sede de justiça. Sim. Não é? Os misericordiosos. Gente, as pessoas que tem misericórdia, não são pessoas que você olha pra ela e fala assim, poxa vida, a pessoa tá vibrando ali. Não. Não é isso, não. É lá dentro. Os limpos de coração. Como que você vive no mundo como está hoje e seja limpo de coração? Ivan, o cara quando ele chega pra mim e me fala uma besteira, dá vontade de você fechar a mão e... Ou é só comigo? Não, é a realidade. É a realidade. Os pacificadores. Olha aqui. Os perseguidos. Sim. Por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. E vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí, o que a gente tem que fazer? Regozijai-vos. Nossa. É, Tiago diz isso, né? Regozijai-vos quando a perseguição vier. E exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha pra você ver. Nossa. Olha aqui. Deixa eu só fazer um paralelo aqui rapidinho. Olha pra você ver essa maldita teologia da prosperidade que é pregada aí abertamente em muitas igrejas. O próprio Deus, o próprio Jesus. Isso aqui é um sermão de Jesus. Não tô falando de Paulo. Não. Isso aqui é um sermão de Jesus. É palavras de Jesus aqui. Na minha Bíblia tá até vermelho. Porque é palavras de Jesus. Ele tá falando assim, olha. Quando isso acontecer com vocês, vocês exultam e se alegram. Por quê? Porque o seu galardão está no céu. O vosso galardão está no céu. Não é aqui. Não, não é. Não é aqui. No 6.33 ele fala assim, mas buscais primeiro o reino de Deus. Ele não mandou você buscar dinheiro. Não. Ele não mandou você subir. Infelizmente, Jesus no sermão profético, quando ele termina, ele fala que ia se levantar. Falsos mestres. Falsos mestres. Nós já vemos isso hoje. Homens pregando só dinheiro. Só dinheiro. Quando nós ouvimos esses tipos de pregações. Pessoas buscando só o bem dele. O próprio dele. Sim. Porque ele não tá preocupado com o próximo. Ele não tá preocupado com o próximo. Ele tá preocupado se você tem que dar. Se você der, ele tá contente com você. O dia que você parar de dar, ele vai pedir pra você. Pode ser retirado da minha igreja. Que você não me serve. Ele tá preocupado com ele só. Sim. E nós vemos isso em várias religiões. Sim. Não vou citar os nomes, mas a gente vê isso. Sim. E é uma vergonha pro evangelho. Eles usam o nome de Jesus pra trazer o bem pra ele. Porque o dinheiro entra em vez dele ajudar o próximo. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Sim. O que que aquilo ali nos traz? Que nós devemos ajudar o nosso próximo. Quem que é o meu próximo? É a pergunta que Jesus fez ali. Quem que é o meu próximo? Todo aquele que tá em necessidade. Não existe... Eu só ajudo esse, ou eu só ajudo aquele, ou eu só ajudo esse. Não. Todos. Todo aquele que tá com necessidade. Ele é o meu próximo. Eu tenho que ajudar ele. E Tiago 1, em 27, que fala que a verdadeira religião é sustentar, cuidar do órfão e da viúva e afastar do mundo pecaminoso. Então, assim, se eu tô dentro de igreja, dentro de um templo religioso, de uma igreja, e ela não tem isso como objetivo, a religião é falsa. A religião é falsa. Jesus fala, quando ele... Os apóstolos, eles tinham um problema, inatos. E eles trazem diáconos pra quê? Pra suprir a mesa das viúvas. Por quê? Porque o dinheiro não tava chegando nas viúvas. O dinheiro não tava chegando. E nós vemos igrejas hoje que recebem muito dinheiro. O objetivo é dinheiro. E o objetivo tinha que ser reinvestir esse dinheiro na sociedade. Na comunidade. Mas eles não fazem isso. E vão ficar sempre... São dois... São dois mendigos, né? Esse falso pastor que tá mendigando ali o membro. E o membro mendigando aquilo que o pastor... É dois mendigos. Dois mendigos. Dois mendigos tratando um do outro ali que... E essa questão de contribuição, isso é um assunto muito... É milindroso a gente falar. Só que, Ivan, outro dia eu falei na escola dominical aqui na igreja. Falei assim, olha, contribuição, ofertas e dízimo é pra quem tem, é pra quem já tem. Então, você oferta aquilo que você tem. Você não oferta pra receber. Não. Você não dá pra receber. Você não ajuda um missionário pra você receber cem vezes mais. Não. Quem faz isso são outras religiões que têm esse costume de ajudar as pessoas que têm um trabalho muito bonito. De social, né? De filantropia e tudo. Que ajudam as pessoas. Por quê? Porque a religião deles ensina que eles vão receber muito mais em outra vida, em outra encarnação, outra coisa assim. Agora, nós que somos cristãos, nós só damos o que nós temos. Se você der o que você não tem, você fica devendo. Sabia disso? Você fica em falta. Então, nós damos o que nós temos. O que nós fazemos é resultado da salvação do Espírito Santo que habita dentro de nós. É o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é produzido pelo Espírito e não por nós. Sim. O dar, se você tirar o Espírito do homem, que homem que vai dar alguma coisa pra alguém? Não, não. Não dá. Não tem. Então, nós damos pela fé. Nós fazemos o que a Bíblia nos ensina pela fé. Não esperando receber algo. É isso aqui, é o que a gente estava comentando antes a respeito de você olhar pra Jesus e ver ele como um rei. Um rei que vai suprir só a minha necessidade física. E Jesus não veio pra suprir a nossa necessidade. Também, ele sopra a nossa necessidade física. Mas, se a gente for olhar só pra necessidade física, nós perdemos o mais importante. Não, e além disso tudo, é porque eu não posso querer... A própria Bíblia diz que se eu esperar somente aqui nessa terra de Deus, eu sou um dos mais miseráveis do homem. Isso é bíblico. Eu tô citando uma parte da Bíblia. Se eu esperar só aqui nessa terra de Deus, eu sou um homem mais miserável. O sermão da montanha fala isso. Jesus fala assim, ó, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em segredo, que Deus vai te retribuir em segredo. Sim, sim. Dá a esmola que você dá, não deixa a sua mão, a sua outra mão saber. Faça escondido. Que Deus vai te retribuir. Sim. Que Deus, que é galorador, vai te dar o galardão. Tá no sermão da montanha. Tá no sermão da montanha. E tem uma coisa que é você dar e o próprio Deus, porque a obra de Deus, quem controla a obra de Deus é o próprio Espírito Santo. E não vai falhar. Não. Não vai falhar. Quando o homem começar a controlar, tem alguma coisa errada. Não é? Então assim, não vai falhar. E se a obra de Deus é o Espírito Santo quem coordena, quem controla, se a obra de Deus precisa de dinheiro, precisa ser levantado o dinheiro, e a pessoa olha e fala assim, eu não vou ajudar e eu quero ver como é que vai fazer, Deus, ele tira outro lado do pecado, levanta, prospera e fala, não, isso aqui vai contribuir. Sim. Deus, o trabalhar de Deus é bonito. Porque muitas das vezes Deus usa isso aí pra buscar o ímpio lá fora e salvar ele. É verdade. Ele vem aqui talvez com uma intenção, fala assim, não, eu vou lhe dar um dinheiro ali, porque Deus traz ele e Deus converte ele e Deus salva eles. O trabalhar de Deus é tremendo, é bonito demais ver o trabalhar de Deus. E aí entra no versículo 12 aí, que entra a purificação do tempo. Sim, você vê, aqui se a gente for ver a história, somente um rei poderia fazer o que Jesus fez aqui. Sim. Somente um rei. Só ele tinha autoridade pra fazer isso. E ele entra, tá no domingo ainda, não saiu nem no domingo ainda, é no domingo ainda, ele entra, ele tira e ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Isaías, se não estou enganado, é Isaías, fala assim, A religião, os escribas, os saduceus, fariseus, a religião. Paulo era um religioso. Paulo era um religioso. Conhecedor da palavra, mas religioso, sem espírito. E você vê que eles não tinham nada do espírito. Não tinha nada do espírito. E Jesus, se a gente for ver Jesus, Jesus ficou bem longe de Jerusalém. Ele, a maior parte da vida dele, ele ficou em Carfana 1. Quando ele vinha pra Jerusalém... Ele ia pra Betânia. Ele ia pra Betânia. E aqui, você vê que ele entra em Jerusalém, há o alvoroço tudo, há, ele entra no templo, ele faz isso aí. No 18, ele já está, de manhã, voltando para a cidade. Teve fome. Nós vemos que o mestre teve fome. Por mais Jesus sendo Deus, mas ele também era 100% homem. Ele teve fome. Ele tinha a sua humanidade. Tinha, ele tinha as suas coisas. E aqui entra uma outra passagem interessante. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. A figueira é Israel. A figueira é Israel. Isaías, Zacarias, eles usam o exemplo da figueira. Citando Israel. E nós vemos, Israel só tinha folhas. Jesus falou que o homem tem que produzir fruto. A figueira não estava produzindo fruto. Eles viviam numa religiosidade, andando segundo a lei, impondo cargas pesadas sobre o povo. Jesus fala assim, vocês não entram e não deixem os outros entrar. Com o peso que eles colocavam, o peso da religião, o peso da lei que eles colocavam sobre o povo, eles não deixavam o povo entrar, e eles também não entravam. Jesus fala isso. E Jesus, ele diz, muita gente fala que Jesus amaldiçoou a figueira. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo Jesus profetizando, nunca mais nasça fruto de ti. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus era o fruto da videira. Jesus era o fruto que era para vir, o filho de Deus, o salvador do mundo. E aqui ele está dizendo, Israel só tem folha. E não vai nascer outro fruto. Porque ele é o último fruto. Ele é o último, e ele é o primeiro para nós. Sim. Ele é o primeiro para nós. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se. E aí Jesus, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que se tiver fé, aí Jesus começa a fé, trabalhar na fé deles. E não duvidades, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até a este monte de cerdes. Erga-te, precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo. Tem uma outra uma outra visão dentro desse texto da figueira aqui que eu vejo, que tem muita gente com muita folha também. Também? Nós podemos trazer isso para nós. Tem muita gente com muita folha. Sim. Não tem nada. Sim, sim, sim. Quando você encosta a pedra ele está vazio. Está vazio. O fruto. Você não se alimenta de nada. Você vê o estardalhaço, mas você não se alimenta de nada. Você não tem o que presta ali. Está bonito. Só tem folha. Sim. Você olha aquela casca por fora, está bonito. E tem muita gente vivendo desse jeito. Sim. Mas por dentro o que Deus requer é o nosso fruto. Porque o nosso fruto vai alimentar alguém. Sim. Quando aquele cego Jesus pergunta para ele o que tu vês? Ele falou assim vejo árvores. Vejo homens como árvores. João Batista quando ele começa a pregar ele fala assim o machado está posto a raiz. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada. João 15 fala aqui também que se não produzir vai ser cortada. Então há uma necessidade de nós entendermos que nós temos que produzir fruto. Nós temos que produzir o fruto. E qual é qual é o que é esse fruto? É o que eu vou alimentar o meu próximo. É o que é o que o meu próximo quando vier para mim eu tenho padaba para ele. Vamos quer ver? A gente está falando e eu estou viajando principalmente porque Mateus 5 o sermão da montanha está assim muito vivo na minha mente. A Bíblia inteira resume daquele sermão. Exatamente. É que ele está muito vivo na minha mente aqui. A gente vê essa passagem aqui da figueira. E Jesus ele amaldiçoa porque só tem folhas. E nós estamos aqui comparando a pessoa que tem folhas que a pessoa que só tem beleza. Quando a gente volta para Mateus 5 quando a gente volta para o sermão da montanha ali Jesus ele está ensinando como uma pessoa pode ser santa como uma pessoa pode ser perfeita. Quando eu pego uma coisa com a outra Ivan eu vejo hoje pessoas fazendo a obra de Deus de uma forma totalmente relaxada. Tem pessoas hoje que ele não sabe a diferença da igreja para uma pracinha pública. ele não sabe a diferença da igreja para um campo de futebol. Não tem diferença para essa pessoa. Tem pessoas hoje que ele trata melhor o trabalho dele do que ele tem responsabilidade com as coisas de Deus. A normalidade. A normalidade exatamente. A pessoa tem pessoas que são acostumadas a fazer mal feito. Eu ouvi um termo outro dia e a pessoa explicando sobre esse termo eu estava fazendo um trabalho e a pessoa explicando sobre esse termo e a pessoa falou comigo assim Sinésio o medíocre é uma pessoa ruim de se acompanhar. Por quê? Porque o medíocre não é ruim. O medíocre está no nível ali que não é bom e nem está ali naquele meio. Você entendeu? E tem muita gente vivendo hoje na mediocridade. ou seja, ele não sai ele está estagnado. Eu preguei outro dia sobre Jeremias 48 falei exatamente sobre isso. São pessoas que estão paradas estagnadas. Não mudam. Não destacam. Não fazem nada diferente. Eu quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos e ela pergunta para mim eu falo assim cara aqui a primeira coisa que você tem que fazer é aprender inglês. O mais importante para você é aprender inglês porque se aprender inglês você vai ter a sua independência. Só que para você aprender inglês você precisa praticar e estudar. E tem gente levando as coisas muito assim e depois vira para você e fala assim poxa, mas hoje você é dono de companhia mas não sabe o que você já passou. Não sabe onde você já passou. E tem pessoas hoje que querem o seu status mas não querem passar por aquilo que você passou. sem dúvida nenhuma. A pessoa quer crescer hoje mas não quer passar por aquilo. Não quer. Simplesmente não quer por causa de preguiça porque é medíocre está ali no no limiar do sabe está estagnado. Porque não faz as coisas você vê hoje isso no reino de Deus as pessoas trabalhando desculpa as pessoas trabalhando dessa forma você conversa com a pessoa ah mas eu não posso nós ouvimos a palavra a palavra causa em nós uma reação sim se você se você ouvir a palavra e você praticar Jesus fala isso eu não tenho certeza no sermão da montanha também ele fala assim que você tem que você tem que ouvir e fazer sim e fazer não adianta só fazer só ouvir porque se você não fizer você não vai sair do lugar agora você ouve e faz há uma mudança você cria reações muitas das vezes na sua atitude eu faço algo que vai criar em você uma reação você faz algo vai criar uma reação em outra pessoa e ali nós vamos andando nós vamos movendo nós vamos subindo o próprio id é id fazer discípulos id fazer discípulos o que que é discípulo? é outro que vai fazer mais discípulos discípulos isso vai é um trabalho que ele vai sendo replicado sim vai ser replicado não adianta Ivan eu treinar eu estar na escola dominical e eu treinar todo mundo para ser igual a mim não é igual a mim é igual a Cristo é igual a Cristo eu tenho que fazer com que as pessoas enxerguem a Cristo e não a mim o que tem muita gente fazendo hoje querendo status e eu acho que até com muita folha exatamente as pessoas estão buscando o ego para elas sim é normal você chegar numa igreja e você ver pessoas que são donas de cargos isso são donos de cargos sim a pessoa está ali e ela não sai ela não larga não sai não larga e não produz e não produz a pessoa ela não sabe o tempo certo na hora de parar não sabe a pessoa está ali e não produz 14 anos sendo líder dos jacos quando quando passou o Denis veio conversar comigo eu falei assim nossa agora vai ser uma mudança porque praticamente você está ali você sabe o que você tem que fazer você já ficou bom naquilo ali aí você fala assim nossa e agora agora tem que mudar tudo então vamos deixar isso aqui e vamos ver o que Deus tem de novo para nós certeza com certeza e o talvez hoje a igreja talvez não vê um crescimento mas eu vejo o crescimento que Deus me deu quando ele me tirou do diaconato e me colocou como presbítero isso isso é notório um crescimento assim muito grande sim a responsabilidade que hoje quando você é diácono a responsabilidade ela pesa mas quando você é um presbítero é mais é mais pesado se a gente for seguir realmente o que tem na bíblia aqui o presbítero ele precisa ensinar a palavra porque quando quando houve a reunião para poder separar os diáconos qual que era o problema porque todos os apóstolos eles estavam fazendo o trabalho de atender as viúvas de atender as pessoas não é mas eles estavam fazendo esse tipo de trabalho mas precisava de alguém que continuasse ensinando a palavra buscando em oração trabalhando na parte espiritual eu lembro perfeitamente quando eu fiz meu curso de presbítero e um pastor ele falou exatamente isso falou se está achando que a coisa vai ficar vocês estão subindo de carro vocês estão descendo a responsabilidade vai aumentar é a pirâmide é invertida a ponta quanto mais afunila mais peso você vai suportando e é exatamente isso então essa questão da figueira que cheia de folhas que eu vejo aqui hoje isso fala muito alto muitas pessoas precisam ter isso em mente que se ela não produzir o próprio Jesus falou aquele que não produz vai ser cortado aquele que se produzir um pouquinho ele vai lá e poda ele vai podar ele vai podar ele vai podar para que dê mais frutos sim não é isso? sim não, mas aquele que não produz ele é cortado e tem muita gente inútil o próprio Jesus falou na parábola dos dois servos que ele fala assim que se você fizer só o que te manda você é inútil inútil servo inútil rapaz quando eu escutei e entendi essa passagem a primeira vez eu falei assim gente eu tenho que sair da da mesmice do meu ponto cara eu tenho que sair de um lugar e a pessoa fala assim não o cinésio ele fazia algo diferente aqui entendeu? ele fazia algo diferente aqui eu fui estava conversando outro dia com o meu patrão né e falando com ele e tal e aí ele virou para mim e falou comigo assim você é um carpinteiro mas se eu preciso você para ensinar você ensina se eu preciso de você para poder fazer isso você faz enfim conversa e não sei o que até conselho outro dia eu estava dando para ele entendeu? conselho pessoal ele estava desabafando comigo eu estava dando conversando com ele dando conselho para ele então assim você tem que fazer mais do que aquilo que você foi chamado para fazer porque se você for você é inútil você é inútil e aí cai nessa figueira aqui ó só tem folha só folha só folha só folha gente irmãos nós precisamos entender isso para nós trabalharmos no reino de Deus e eu sei que a mensagem ela não é passar a mão na cabeça não ela ela vem ela confronta confronta o dia o dia que você ouve uma mensagem que levanta o seu ego essa mensagem é boa ok? muitas das vezes a gente precisa dessa palavra de incentivo mas o dia que a palavra vem e confronta ela te transforma ela te transforma te muda ela faz você pegar uma nova direção e isso é a palavra de Deus a palavra de Deus ela toda vez que nós lemos ela tem que vir nos confrontar ela tem que nos chamar atenção peraí você está andando nesse caminho por quê? por que você está indo nesse caminho? volta vamos ver o que a palavra de Deus fala e aí você fala assim opa peraí tô errado deixa eu virar e voltar por quê? porque a palavra nos leva a entender isso daí mas vamos continuar aqui na segunda-feira Jesus tem várias parábolas os saduceus eles enfrentam Jesus Jesus fala a parábola dos dois filhos aí eles 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 não querem responder Jesus primeiro ele fala o batismo de João Batista o batismo de João Batista era de onde? do céu ou era do homem? aí eles falam assim ah não vai responder você não aí Jesus fala assim eu também não vou responder você também não a conversa que Jesus estava com ele aí mas só que Jesus não para Jesus falou pra eles isso daí falou assim eu não vou responder não mas Jesus já propôs uma outra parábola aí ele conta a parábola dos dois filhos ele fala a palavra do lavrador mau aí eles entendem que Jesus está falando deles da vinha que foi arrendada eles mataram os profetas eles mataram aí chega o filho aí eles querem matar o filho e eles já tinham planos logo mais pra frente aqui nós vamos ver que eles já tinham planos pra matar Jesus por quê? porque a inveja o medo que eles tinham de porque a multidão gritava sim a multidão gritava e eles perguntam pra Jesus você não está ouvindo o que as criancinhas estão falando aí? aí Jesus fala por isso mas vocês não sabem que dos lábios das criancinhas sai o perfeito louvor? aí nós vemos Jesus sendo Deus quem é o único que pode receber louvor? é Deus e ele recebe o louvor dessas crianças quando eles dizem Rosana, Rosana o filho de Deus então nós vemos Jesus mostrando pra eles que ele era quando nós vamos em Zacarias 9, 9 tem a passagem que Zacarias fala eis aí o meu filho eis aí o filho de Deus que vem montado num jumentinho eles tinham Zacarias e eles viram Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho mas eles não quiseram reconhecer Jesus como filho de Deus e estava na profecia e estava na profecia e estava na profecia estava na profecia então é a conveniência sabe o que é eles estavam nós o que eu costumo dizer é o seguinte o homem não mudou o homem está vivendo sempre de conveniência é o que convém que ele vai atender eu às vezes eu converso com pessoas de algumas outras religiões ou até mesmo que se dizem cristãs mesmo mas pensa na Bíblia aquilo que lhe convém sim o que não lhe convém eles tiram fora e é exatamente isso Jesus quando ele chega com uma palavra dura olha arrependa sim e aí opa peraí peraí eu tenho que sair da minha da minha posição e o problema disso tudo é que a pessoa não pensa que ela vai ter que dar conta disso um dia perante a Deus agora a gente vê o profeta Elias Deus fala para ele vai lá em unjo um rei em Samaria um rei em Israel e vai lá em unjo outro profeta no seu lugar imagina Elias falar assim nossa agora vou perder a minha meu posto meu posto meu cargo agora imagina se ele tivesse ficado garrado no cargo dele ele não seria arrebatado ele não teria experimentado coisa que só acho que só ele e Enoque só os dois tem esse privilégio de dizer não nós fomos arrebatado Deus tomou então se ele estivesse e hoje se nós ficarmos garrado em cargo em coisas dessa terra nós podemos ficar fora certeza absoluta ficar fora e a gente não produz e não deixa a outra pessoa produzir não fica nessa nessa situação toda se nós continuarmos no Mateus 22 Jesus fala o grande mandamento para mim é fascinante também quando nós chegamos lá em 22 37 Jesus lhe disse amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Jesus ele ele bate pesado ele bate pesado neles nesses religiosos ele bate pesado ele fala primeiro vocês tem que amar a Deus vocês estão amando vocês o dinheiro e tudo que essa terra dá você tem que amar o próximo então não faça não faça nada que venha que venha maltratar ou que venha tirar o próximo o que venha ferir o próximo e era o que eles faziam eles não deixavam não deixavam o próximo chegar a Deus porque eles ficavam no meio eles impediam os homens de chegar a Deus e é você pode olhar que isso aí hoje o hedonismo ele está muito o culto ao homem né culto ao corpo sim voltado ao homem chamado de hedonismo ele está muito muito forte no meio dos homens hoje quando Deus fala assim quando Jesus fala assim amar a Deus e amar ao próximo a pessoa não está incluída lá amar a Deus e amar ao próximo amar o próximo porque se você consegue amar o seu próximo você vai amar o Deus sim e eu acho que aí é me eu né sim você só ama o próximo se você amar a Deus sim na verdade é bíblico vai pra cima como vai do lado é a mesma coisa João fala que se eu falo que amo a Deus mas não amo o meu próximo eu sou mentiroso mentiroso entendeu então se você você ama o seu próximo o meu próximo e como que eu tenho que amar o meu próximo se você for ver a parábola do bom samaritano ele vai falar como você tem que amar o seu próximo porque ali mostra um grande exemplo de um homem caído à beira do caminho e o samaritano passa ali todo bonitinho arrumadinho que ele estava de viagem você não vai viajar tudo sujo ele cata aquele aquele homem caído sujo todo cheio de sangue ele pega ele põe ele nas costas leva ele cuida dele aí quando ele sai ele paga o que ele gastou na hospedaria deixa dinheiro em casa se eles precisarem de mais olha só aonde Jesus foi tocar e se faltar depois eu volto no bolso porque muitas das vezes o amor ao dinheiro impede nós de amar o nosso próximo sim de amar o nosso próximo e é o próprio bíblio fala que é a raiz de todos os males sim é o amor ao dinheiro você não ajuda o próximo você vai juntando e aí vem aquele salmo né essa noite te pedirão a tua alma o que aí o que você vai comer os pratos tudo no dia vai dormir nas camas tudo numa noite não vai a gente tem que estar muito atento a isso Jesus chega no 24 Jesus praticamente está terminando ainda continuando na segunda-feira ele está aqui no 24 e fala o sermão profético o princípio das dores aí no 4 Jesus responde que os discípulos eu pude ver um pouquinho do que era esse templo quando a gente fez a última aula a respeito a respeito do templo era algo magnífico o templo que tinha em Jerusalém era algo extraordinário era um templo lá em cima cheio de ouro quando você começava a subir a Jerusalém o sol refletia aquilo era magnífico era bonito e os discípulos catam Jesus e começam a mostrar para Jesus olha isso aqui aí Jesus fala assim não vai ficar pedra sobre pedra aí no ano 70 acontece os romanos vão lá destrói tudo só que aqui Jesus começa ele começa a cautelai-vos que ninguém vos engano porque muitos virão em meu nome dizendo sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvirá e ouvireis de guerra e de rumores de guerra olhar e não vos assusteis porque é misto que isso aconteça nós vivemos isso nós estamos vivendo esses esses rumores de guerra aqui fala da peste porque se levantarão nação contra nação reino contra reino haverá fome peste terremotos em vários lugares nós vemos o que nós estamos passando agora porém isso é o princípio de tudo eu acredito que ainda a gente está no princípio e ele continua e ele chega aqui no 15 eu acredito que daqui pra frente é algo que ele fala mais pra nação de Israel sobre o anticristo e quando pois vi diz que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar sentado aqui eu acredito é quando o anticristo vai sentar e ele vai dominar ali agora pode ser que seja no começo da tribulação os três primeiros anos de paz depois dos últimos três anos então eu acredito que essa parte aqui seja mais já pro final da tribulação onde Jesus mas Jesus alerta Jesus fala a respeito da peste Jesus fala dos terremotos e ele continua isso ainda está na segunda-feira o sermão continua a vinda do filho o sermão continua a exortação a vigilância olha só como o senhor é bom querendo ou não ele deixou preparado e para aqueles que buscam ao senhor nada vai chegar de surpresa porque o senhor revela o senhor fala o senhor prepara então nós temos que buscar nós temos que conhecer o que o senhor deixou para nós e aqui nós chegamos no 26 no 26 Jesus depois que ele terminou de falar essas coisas e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos disse aos seus discípulos bem sabês que daqui a dois dias é a páscoa o filho do homem será entregue para ser crucificado então Mateus até o 21 foram praticamente três anos de Jesus do 21 em diante é a última semana de Jesus na terra e são oito capítulos se nós for ver sim é uma boa parte que Mateus reserva para a última semana de Jesus em em chegando em Jerusalém e aí ele sai e aí na terça-feira ele não vai a Jerusalém a terça-feira ele fica em Betânia aonde acontece a mulher com o vidro de alabasto quebrando despejando na cabeça de Jesus na casa de Simão o leproso em Betânia e e aqui aonde eu vejo Judas Iscariotes Judas ele acreditava que Jesus ia ser um líder político que ele ia ser um uma pessoa que ia influenciar os demais politicamente no mundo físico só que Jesus não veio para fazer politicagem Jesus eu vejo Jesus Jesus não era não era político ele veio simplesmente para pregar o evangelho que ele ele mesmo ele 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 ficou fora da política porque se Jesus quisesse ser político ele tinha vivido ele tinha vindo para Jerusalém ele ia morar em Jerusalém ele ia se envolver com a politicagem não ele ficou longe isso nos isso nos chama nos mostra algo e o crente se envolve na política não se envolve na política se nós for ver Jesus eu creio que Jesus ficou de fora só que quando eles confrontavam Jesus Jesus falava a verdade ele não omitia não omitia então eu tenho isso comigo que a igreja ela não se envolva na política mas quando ela for confrontada ela tem que falar a verdade ela não pode concordar eu costumo dizer hoje principalmente no Brasil está muito polarizado esquerda e direita hoje você olha para um lado é direita outro lado é esquerda até aqui também é democrata e republicano aqui está bem puxado você vê os dois lados bem distinguidos sem sem o meio termo mais exatamente direita e esquerda outro dia me perguntaram eu falei assim eu não sou nem esquerda nem direita eu sou conservador cristão eu preservo ou eu sigo o que a bíblia está falando para nós fazer então assim se a esquerda é demoníaca e enfim e tudo mas se eles tem alguma coisa lá que elas não vão ferir o meu pensamento cristão o meu princípio essa é a palavra o meu princípio eu não tenho medo de concordar com eles eu não tenho medo e da mesma forma também com a direita da mesma forma com quem se diz de direita agora quem está na direita também odiando quem está na esquerda também eu estou fora não é esse o meu papel não é esse o meu papel então nós que somos cristãos nós precisamos ter as nossas pautas bem definidas sim é por isso que eu falo a gente precisa conhecer exatamente conhecer e basear nossas ações e atitudes na bíblia e não em ideologias então por mais que me representa talvez hoje a direita mas eu não sou de direita eu concordo com algumas coisas mas discordo com o tantão também que tem lá sim a gente tem que ter as bases bíblicas a gente tem que estar fundamentado nas bases bíblicas se a direita é o que a bíblia nos dá nós vamos ficar com ela se é a esquerda que nos dá nós vamos ficar com ela mas a bíblia fala e vai chegar uma hora que você vai ver a diferença do que serve e do que não serve e do que não serve eu acredito que nós estamos andando para isso vai chegar a hora que a igreja vai ser confrontada que a igreja vai ter que falar a verdade e a verdade muitas das vezes é dura a verdade muitas das vezes dói e as vezes vai ser censurada e a perseguição muitas das vezes muitas das vezes não vai começar quando quando você começar a falar a verdade e a verdade é a palavra de Deus não existe outra verdade não existe a minha verdade ou a sua verdade a verdade é a palavra de Deus quando quando há alguém te confrontar e você falar a palavra de Deus que é a verdade aí vai houver uma rejeição eu eu creio que as coisas estão andando a gente está vendo as coisas se cumprindo e glória a Deus por isso nós sabemos que o Senhor o Senhor está voltando o conselho que eu dou para quem é muito envolvido eu gosto de política eu também eu também eu também gosto sim eu gosto de política mas o conselho que eu dou é que você tenha suas pautas cristãs sim conservadoras não perca isso não deixe isso de fora não entendeu isso não te exime de você amar seu próximo não entendeu por mais que você tenha essa essa você é cristão não precisa você odiar não precisa você xingar não precisa você entrar no jogo não pregue a palavra de Deus porque sabe o que acontece Ivan quem convence o homem é o Espírito Santo sim nós precisamos pregar sim pronto tem gente querendo convencer entendeu tem gente querendo convencer e o Espírito Santo é quem vai convencer sim então as vezes as vezes a gente está querendo ajudar Deus igual o Abraão fez vou dar uma ajudinha aqui porque eu não consigo porque Deus não consegue ele é insuficiente essa pessoa pensa dessa forma não não é isso nós temos que pregar e se Deus tiver que falar com quem quer que falar ele vai falar ele vai converter o coração da pessoa e pronto acabou não tem é ou não é sim o Espírito Santo é o que é o nosso chamado é o seu chamado a hora que talvez você fale assim não, eu não sou um pregador vai chegar uma hora que alguém vai te confrontar sim e aí você vai ter que falar a verdade e não omitir principalmente na nossa família como é difícil a gente falar para os nossos porque dói o coração muitas das vezes você falar para ele rapaz você está andando no caminho errado a verdade a Bíblia fala que tem que ser assim não e sem contar que a pessoa que você está falando te conhece sim como é que a pessoa você pregando para mim rapaz eu oro a Deus e falo assim Deus tem muito na minha família que não é convertido então eu falo assim que o Senhor levante alguém e vai a eles porque para mim é tão difícil quando eu estou junto com eles de muitas das vezes confrontar eles eu sei que é chato é complicado na medida que eles vão abrindo o espaçozinho você vai entrando e sem contar que as vezes a pessoa acha que a gente é perfeito né sim porque os familiares sempre quando você entra com a palavra eles viram e falam mas você é santo você também tem defeito todos nós temos defeito todos nós temos defeito não é isso Ivan nosso horário foi nós já foi então vamos nós temos que voltar depois para nós falar sobre isso nós marcamos um outro para a gente voltar nós chegou na quarta falta quinta falta sexta falta sábado domingo mas é tremendo eu fico eu fico agradecido pela oportunidade o privilégio que vocês me deram de poder estar aqui hoje você e o Vitor agradeço a vocês eu sei que o Vitor está em casa se recuperando e está morando que o Senhor possa dar uma recuperação para ele mas eu fico agradecido e desculpa pelo tempo mas quando eu começo a falar aqui meu companheiro eu vou embora é isso mesmo você está dentro do tempo eu não quero estender muito mais nós já estamos com uma hora e dez já uau parece que tem 20 minutos dentro daqui só devo tomar uma xicrinha só até agora eu gosto disso eu gosto é muito bom e você que esteve aqui conosco também que Deus continue te abençoando nós vamos voltar com o Ivan eu quero falar com ele especificamente sobre Sermão da Montanha vamos pegar um dia para nós desclinchar só Sermão da Montanha só Sermão da Montanha começar lá nas minhas aventuranças e ir caminhando é benção ali tem muita coisa boa está doido eu li o Sermão da Montanha e falei assim meu Deus a distância que eu estou de ser realmente santo e fala realmente para nós homem na terra o Sermão da Montanha é voltado para nós aqui sim é voltado para nós aqui é o dia a dia que você passa é o problema que você tem com o seu próximo não está te ensinando a ser santo sim está te ensinando a ser santo o Sermão da Montanha está te ensinando a ser santo é isso aí o que tem ali é o que ele vai te ensinar e no final ele ainda fala Larença se você praticar você tem base se você não pratica qualquer evento te leva ele entra depois também dando os exemplos é tremendo amém temos várias pessoas que participaram muitas pessoas que mandaram mensagem pedindo oração muita gente mesmo bastante gente olha bastante gente participou conosco aqui que bom é que é um negócio o propósito disso tudo eu sei que vocês tem trabalhado bastante para isso é engrandecer o nome do Senhor sim com certeza nós não estamos aqui nada para fazer nada para nós com certeza mas sim para louvar e engrandecer o nome do o objetivo é abençoar as pessoas nós não estamos aqui para fazer para nós não eu tenho meu trabalho e graças a Deus sou próspero isso aí isso aí ganha mais lá eu tenho nosso Deus isso aqui é mesmo como é que fala é um ministério mesmo que a gente a gente faz isso aqui misericórdia nossa irmãos vocês todos que participaram aqui eu quero agradecer a todos ore por nós continue orando por nós também eu sei que tem muita gente aqui pedindo deixa eu dar só uma folheada aqui alguns pedidos de oração aqui eu vi uma aqui peço oração para os meus filhos a irmã Mara Lopes Marta Matins também está pedindo oração pela família dela a Vera Lúcia pedindo oração várias outras pessoas aqui Arnaldo Reis ora por minha vida espiritual te aconselho a ler a Bíblia viu a Bíblia é onde a gente vai conseguir mais extrair de Deus da palavra de Deus é na Bíblia na palavra de Deus ore antes leia a Bíblia depois ore depois e depois fique pensando naquilo que você leu o Espírito Santo ele vai falar com você pode ter certeza absoluta amém viu oração para o meu casamento pessoas pedindo também Marisa Figueiredo está assistindo lá de Portugal que Deus te abençoe meu irmão glória a Deus está alcançando longe aqui ó várias pessoas aqui Guilmar Maria Lisa Ramos todos aqui a maioria pedindo oração glória a Deus pessoal que está com com essa doença é vamos orar então você quer fazer essa oração para nós nós vamos orar eu quero voltar lá no 2110 tá eu deixo só concluir você já fala vamos lá aí ó tem várias oração pelo meu noivado né é isso aí tem que pedir oração orar mesmo conversar bastante depois que casar meu irmão casamento Cristo centro isso exatamente Cristo em primeiro lugar Cristo em primeiro lugar deixa eu ver quem mais aqui então vários irmãos aqui Maria Maria Rosa Trincheiras glória a Deus está agradecendo aqui Cláudia Cruz Deus abençoe minha irmã Zilma Rodrigues né peça oração pelo meu filho Silvio Costa é e tem várias outras irmã Jussara Matos também é tá elogiando aqui ó é o que os irmãos é o que os membros dessa igreja faz com toda a maestria cuidar do outro orar por todos sem querer nada em troca amém são usados para abençoar e nos elevar espiritualmente de graça dai de graça recebeis glória a Deus benção para esse ministério glória ou seja dado ao nome do Senhor amém minha irmã nós estamos aqui eu costumo dizer que eu estou ali no Ezequiel 28 né que fala daquilo que está na brecha tem irmã Sandra Cristina aqui ó pedindo oração para a mãe Amélia que está entubada mas não é covid é Deus pode todas as coisas é pedindo oração também irmã que eu estou quase assim peço oração para mim obrigada Maria Lúcia também está aqui conosco Maria Lúcia está com os vídeos também aí conosco aqui ela está gravando aí o nosso canal no Rich TV irmão vocês que estão nos acompanhando aí tem vários conteúdos ali tanto os nossos quanto de outras pessoas aqui também da nossa igreja é muita muita coisa boa não tem idade para estar fazendo a obra de Deus não não tem não tem idade não tem minha mãe também está assistindo Deus abençoe Glória a Deus irmã Esther e vários rapaz é muita coisa e a última aqui que eu quero ler é da irmã Jussara né Deus abençoe amém minha irmã é irmã Cláudia Cruz peça uma oração para minha filha Maria Clara nós vamos estar orando assim nós vamos orar agora irmãos eu queria que vocês é ao invés de de nós vamos orar nós vamos apresentar a Deus os pedidos de oração mas eu queria que você orasse conosco sim para um momentinho aí e ore conosco nós vamos orar e você vai é também orar e você apresenta a Deus as suas necessidades né a sua bênção não depende de nós a sua bênção depende de Deus né e hoje não existe nada que eu preciso orar a Deus para Deus te atender não você pode orar e Deus vai atender a sua oração aí é onde você está não estou falando que nós não vamos orar nós vamos orar sim nós vamos pedir para que Deus possa atender mas o que eu quero é que você também tenha esse essa intimidade com Deus né para que é importante nós trazemos Jesus fala assim quando vocês forem orar o teu pai que está no céu já sabe exatamente ele já sabe da sua necessidade mas ele falou assim quando você for há uma importância em nós buscar exatamente em oração e e Deus vai responder Deus vai responder nós sabemos que quando Jesus chegou todo mundo perguntava quem é este ele é o Jesus que pode curar ele é o Jesus que pode restaurar ele é o Jesus que pode abençoar ele é o Jesus que você precisa ele é o Jesus é esse Jesus que nós pregamos é esse Jesus que nós falamos é esse que você está precisando e ele pode responder a sua oração hoje amém amém então vamos orar pode ler o versículo Isaías 41 ele 4031 diz assim mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão o 4110 assim não temas porque eu sou contigo amém não te assombres porque eu sou o teu Deus amém 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 então vamos lá Senhor nosso Deus nosso Pai nós sabemos que tu és um Deus soberano nós sabemos que tu és um Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas Paisinho diante de ti eu quero colocar todos esses pedidos que chegou aqui Paisinho através das redes sociais através da internet Pai que o Senhor venha de encontro Paisinho a cada um deles Paisinho eu não posso ir de encontro mas eu sei que o Senhor pode porque o Senhor é um Deus onipresente onipotente onisciente o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas Paisinho vem de encontro agora na necessidade dos teus filhos eles cramam ao Senhor por uma resposta eles colocam em ti a esperança e nós colocamos a nossa esperança em ti Pai eleva os meus olhos para os montes da onde me virá o socorro o socorro vem do Senhor e eu sei que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia e nós passamos por angústias nesta terra nós passamos por dificuldades nesta terra seja dificuldade física espiritual material mas nós sabemos que o Senhor pode suprir e nós sabemos que o Senhor pode resolver estes problemas Paisinho Paisinho toma nas tuas mãos estes meus irmãos e eu também abençoo a vida do Pastor Sinésio a vida do Victor Paisinho e de todo este grupo que tem trabalhado nisso que o Senhor possa estar abençoando eles Paisinho espiritualmente fisicamente e materialmente é a minha oração e o meu pedido em nome de Jesus alegre e agradecido Pai Amém Ivan muito obrigado Deus continue te abençoando nós vamos voltar em breve sim vamos estar juntos meus irmãos Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe